é o seguinte, consistência. Escreve aqui embaixo, consistência. Consistência. É intenso. Tem gente que fala, é porque eu quero trabalhar no digital, porque eu posso trabalhar na praia. Gente, trabalhar no digital, para muitos, é sinônimo de ficar tomando água de coco debaixo do guarda-sol o dia todo. Mas não é bem assim. Você pode até estar debaixo de um guarda-sol tomando água de coco, mas o trabalho é intenso. A presença e o desenvolvimento e a produtividade, ela é grandiosa. Olha só o Eduardo colocando aqui, já fiz meu primeiro podcast. Yes, Eduardo, top. Olha lá, o Lucas já escreveu consistência, a Real escreveu consistência. Aqui também no Insta, pessoal, escrevam também consistência. Como o trabalho, ele é intenso e não é para qualquer um, não é. O Adão também escreveu aqui existência, mas consistência. O José, consistência. Isso aí, vai escrevendo aqui. Consistência. Nisete, isso aí. Olha só, como é intenso, porque precisa ter consistência, seja você no palco ou seja você nos bastidores. Maria Leite também, consistência. Isso aí, gente. A Rosiane, consistência. Boa, boa. Isso aí, pessoal. Gostando de ver vocês participativos hoje aqui. Thaís, consistência. Yes, yes. Eu não estou vendo vocês. Vocês estão me vendo. Uma maneira que eu consigo ver vocês é vocês comentando, tá? Fica a dica extra aqui para vocês. Quando vocês tiverem uma live com alguém, participe da live, né? Muito bom. Consistência, consistência, consistência. Então, olha só. O digital não é para qualquer um, mas é para pessoas como você, que está aqui no YouTube comigo, como você, que está aqui no Instagram comigo. Para você que deseja romper os teus limites. Às vezes, você chegou só até aqui, está num efeito platô. Você não sabe o que significa efeito platô. Depois, você procura no Google. Você cresceu e não consegue avançar. E a tua família só cresceu até aqui, você não consegue avançar. Mas é o seguinte, você é uma pessoa decidida, que você quer quebrar esse limite aqui e prosperar. E viver com propósito. E trabalhar com alegria. E transbordar conhecimento sobre a vida das pessoas. Para isso, você precisa ter consistência. romper os limites e transbordar para você viver a prosperidade que você merece. Que a sua família merece. Que você tem buscado. Não é chorando o leite derramado. Não é ficar lamentando a morte da bezerra, né? Os ditados populares que a gente acaba ouvindo por aí. Mas, é tendo um estado de consciência para você avançar. No digital, não é fazer meia dúzia de vídeos e amanhã você vai ter uma audiência. Não é assim. É um trabalho onde você precisa ter paciência. É onde você precisa ter foco. É um trabalho onde você precisa gostar do que você faz, porque é intenso. Você tem que fazer várias vezes, muitas vezes, e falar de novo. E entregar novamente. Se você ficar cansado de falar a mesma coisa, você precisa talvez mudar o seu tema. Ou ter dois, três temas para você falar. Porque, assim como eu brinco com os meus alunos, eu falo. Se o Zezé de Camargo e o Luciano tivessem cansado de cantar É o Amor, lá no começo da carreira deles, eles não estariam e não teriam conquistado uma audiência e uma popularidade como conquistaram. E no digital, qual que é o seu É o Amor? Qual é a sua música, entre aspas, tá gente? O que é que você vai cantar muito até sim você conquistar o teu público, ter conexão e ir ensinando, ou você nos bastidores? Quantas campanhas, quantas edições, quantos textos, quantas artes, quantos tudo? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.